Fala galera do nosso canal, beleza? Juninho que tá falando aqui e galera, nossa, hoje eu tô sentindo que eu vou me ferrar Meu Deus, o clima tá pesado, vocês não tem noção Vocês se lembram, algum de vocês sabe né, que eu pedi pra vocês me ajudarem lá no Twitter Que eu queria trolar o Rossini, falar que ele ia ser expulso do canal, que eu ia tirar ele do canal, não sei o que e tal Pedi até pra vocês me ajudarem, então eu vou fazer isso agora Só que eu falei com o Rossini ontem à noite, que eu precisava conversar com ele hoje, sério Aí eu falei, eu vou ir na academia, quando eu voltar da academia, eu vou na sua casa, a gente conversa, preciso conversar sério com você Só que aí eu cheguei aqui e ele tá lá no quarto dele até agora, só que ele tá muito, mas muito bravo Eu não sei o que que deu lá, que ele tá mexendo no computador, não sei o que aconteceu, porque ele tá muito bravo Ele não deixou nem eu falar com ele, ele só, eu entrei lá e ele falou, sai daqui na hora que eu acabar de resolver, eu falo com você Aí agora eu vou ir lá chamar ele, falar que eu tenho que ir embora e tal, que a gente precisa conversar logo Vou chamar ele, vou deixar a câmera escondida ali, pra começar a falar pra ele que ele vai sair do canal, que eu vou acabar com o canal e tudo mais Vou mostrar tudo que vocês mandaram no Twitter, também que vocês ajudaram demais E vamos ver, eu tô pressentindo que eu vou me ferrar, mas eu vou me ferrar, que esse moleque tá muito bravo E antes também, não esquece de deixar o like, galera, por favor, ajuda a divulgar muito o canal, deixa bastante like Comentem novas ideias de trollada e siga eu e o Rocinho em todas as redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Então vamos agora pra trollada, me ferrar Ô João! Vamos, velho, conversar, vamos embora Mano, vamos, velho, preciso conversar João! João! Mano, eu pedi três pro cara, faz duas semanas que eu pedi e não cheio Nunca Por que que você tá todo bravo? Olha isso aqui, mano Duas semanas que eu pedi a parada, o cara não me entregou até agora, mano Tá, ô, vamos conversar logo que eu preciso ir embora Fala, mano, o que que você tem que falar? O que que você tá falando? O que que você quer falar? Faz um, sabe, inteiro saco já, faz um mês Ué, mano, se eu preciso conversar, eu tenho que falar pra você, olha Vai, mano, presta atenção no negócio É sério, mano, o que que você quer falar? Vem cá, velho, deixa eu falar, mano Vem cá, ó Ah, velho, eu vi, ó Mano É... Eu tava pensando numa coisa em casa, lá, tal, tudo Tava vendo Tava, tipo, parei pra analisar, juro Peguei, tentei, comecei a analisar tudo, tal E, velho, você sabe que a gente é amigo faz muito tempo, velho Faz muito tempo que a gente é amigo E antes de canal, antes de tudo, você sabe, a gente sempre foi muita liga e tal E, mano, eu tava começando a ver, velho, a gente mudou muito depois que criou o canal A nossa amizade não é a mesma Você sabe que não é A gente agora não se suporta, velho A gente não se suporta Cala a boca, mano Eu tô estressado, velho Você sabe disso, é sempre a mesma coisa A gente tá... Olha o que tá acontecendo Milhão de coisas acontecendo, velho Você não entende isso, você não entende a cabeça, isso Tá bom, tá bom Pelo amor de Deus E outra coisa Você... Você quer... Você não se dedica 100% no canal Você... É... Sempre... Sacanagem, cara Mano, eu não tô... Não, sacanagem, cara Você tá falando sério isso Não, eu... Você sabe, mano Mano, você... Olha no Twitter Você viu tanto de gente, cara Você, você não... Vem falar no WhatsApp A menina veio falar no WhatsApp Você não vê nem as redes sociais do canal, velho Eu falo assim... Como que eu não vejo? Você não vê Você mudou assim no Twitter ontem Eu não consigo entrar Tá... Você nem passou pra mim Não consigo entrar na consulta Tá, você viu tanto de gente reclamando de você Eu vi que a menina veio falar no WhatsApp Não dá pra mim falar... Vem falar merda Me xingar Falar que eu não faço Que eu tô ruim nos vídeos Que eu não faço aqui Não dá pra ficar no Twitter Não consigo Tá sem, sim Você já... Olha o que você faz, mano Isso não é normal, velho Deixa eu ficar lutando assim Todo dia, toda semana Toda vez eu vou entrar e parar aqui Tá, então olha agora Tá, olha aqui Olha aqui o tanto de coisa Lê 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 o tanto E não é uma pessoa É um monte, velho Olha aí Não, isso é aquilo que eu te falei Mano, é todo o clube seu falando, mano Não, não é só, velho É todo mundo Pode olhar É todo mundo, velho Você não tinha me ligado por um WhatsApp? Eu te mostrei, então Não Vai pra onde? Tá, mas mano Enfim, é isso, velho E outra É... Aconteceu... Mano Não, mas o que você tá... O que tem a ver? Isso aqui eles falam, mano O povo só sabe falar mal Não, não é Não é isso, mano Não é uma coisa Não é uma pessoa Ou duas pessoas General, velho É todo mundo É uma coisa que eu tô percebendo De faz tempo, velho Isso Que você não tá se dedicando Que você não tá indo bem nos vídeos Que você tá fazendo as coisas O que você tem que fazer Que é pouco Que você tá fazendo mal, velho Não... Mano, eu juro Não dá pra continuar assim, mano Não dá, velho O que você tá falando, velho? Você tá louco, mano Sério, velho O tanto de problema Que eu tô tendo na merda Das minhas coisas Que eu tenho que resolver Tá, tá, tá Mas... O canal, eu, né A gente, né O canal, como um hobby Eu gosto de fazer vídeo Não é pra dinheiro Não é pra nada Pra dar risada A gente se diverte Tá, mas eu não Eu quero, eu quero Eu quero Tipo, ter como se fosse Uma profissão Sei lá É... Mano Vem, ó A gente tá com 230 mil inscritos Faz quatro meses Quatro meses Tá bom Como você quer que eu deposite tudo Que eu largo a faculdade Que eu largo Todas minhas coisas Pra fazer a minha vida Dedicada no canal E se não der sorte E se a manhã não acaba Não, não Quer saber Você já tá falando que acabou Tá nem de outro falando Acabou, não sei o que Vai se ferrar Tá louco, velho Você tá maluco na cabeça Mano, quer saber de uma coisa, mano? Vamos separar, cara Tá louco O que você tá falando, velho? É, mano Eu quero fazer um negócio Eu quero viver De casa É, mano Junto, é certo A gente dá certo junto É uma semana Que eu vou assim Mas não tá dando certo Vamos, mano Sério A melhor coisa que a gente faz É agora Não tá com um milhão de inscritos Não tá Tanto a gente separar E pronto, velho Você criou um milhão Com o canal, velho Como que eu vou criar um canal? Criando, mano Você tá louco Cala a boca Cala a boca, velho Não, velho Não, velho Tô falando sério Eu quero, mano Mano, então a gente separa Eu fico com esse canal Eu te divulgo Enquanto você cria o outro, mano Isso é divórcio? É casamento? Não, velho Mas eu quero Tá com o canal sozinho, mano Acho que isso aqui que a gente fala é normal Você sabe Toda vez Mano, a gente fala bem A gente fala mal Toda hora É normal Toda hora Semana passada Estás elogiando Falando bem dos vídeos Eu tô... Mano, eu já Eu falei que eu queria conversar sério com você Porque eu fiquei pensando Faz três dias Que eu tô sem dormir Pensando nisso, mano Eu tomei uma decisão Eu não quero mais, mano Eu quero ter o canal só pra mim Ou então... Então sai você Não vem querer tirar Você não é ninguém pra me tirar Tá, então sai os dois Então fecha, escuta Tá, eu acabo o canal Tá aí, eu vou excluir Eu excluo agora Não sei se eu... Não, eu já troquei Você não fazia isso Eu vou em casa Você tá malu Mano, eu vou em casa Eu excluo o canal Cada um cresceu Como que eu faço? Exclui agora Não vai, não vai Eu vou pra casa Eu excluo Então tá bom Vaz então Vai de ****, mano Mano, você tá... Mano, você tá louco O que você tá falando, mano? Mano, é só um dos... É só eu ficar o canal Eu te divulgo no outro Você não quer... Tá, então tá bom Eu vou pra casa Eu vou apagar Eu vou apagar E f***, você acabou, mano Eu acabo o canal Acabo o canal E pronto, mano Mano, por que que você tá falando essas coisas? Por que que você tá fazendo isso? Você tá maluco? Por que eu já falei que você quer me deixar louco, velho? É possível, eu decidi, mano Você vai cair e escutou Você vai querer o quê? Dez pessoas que falou uma coisa Não é dez pessoas, né? Tem 230 mil pessoas que você vai querer Dez pessoas que você vai querer Vai morar, c***, vai a merda Então vou apagar Eu vou acabar com o canal Vai c***, faz se quiser Então tá bom Pegar umas coisas Você tá louco, mano Tô falando sério, velho Você vai se arrepender, mano Juro que você vai se arrepender Você vai se arrepender Você tá louco Você é bravo Você é que é consigo Você é que é consigo, você é consigo, mano Porque você é bravo Você é bravo Bravo, mano Você não faz nada Você não faz nada Como não faz nada Você só faz o vídeo Você acorda Dez horas da manhã Grava o vídeo Então Eu tô me criticando Mano, tá bom Falou Você não faz faculdade Você não tem empresa Você não tem nada, né, Marco? É, você não tem nada 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 Tudo, velho Tudo, 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 tudo Olha isso aí Você tá zoando com a minha cara Vai embora, velho Você tá aqui até agora, mano Júlio Vaza, velho Tô falando sério Olha o que você fez Você tá louco Vaza, mano Sai, velho Tô falando sério, mano O que você tá ali? Calma, calma Calma, calma Calma a boca Calma a boca, velho Você tá louco Júlio o que, velho? Você tá louco da cabeça Você tá louco da cabeça Era zoeiro É zoeiro? Você tá louco É zoeiro Olha isso aqui, velho Você tá louco, mano É zoeira É zoeiro do que você tá Tô te trolando, velho Ó, tá escondida a câmera ali no meio desses negócios tudo ali Tá no meio disso Aí Mano, melhor trollada do universo Que que é isso? Eu nunca vi o cara tão bravo Ele me bateu agora Olha isso Ficou bravinho Ficou Ficou bravinho Mano, esse inscrito ajudou a te trollar Eu combinei com eles no Twitter Por isso que eu troquei a senha Você não vê nada Cadê? Você escondeu bem, filho da puta É, lógico Mano, galera Melhor trollada aqui Eu já vi E que eu já fiz, mano Deu muito certo Mano, eu nunca vi um cara tão bravo Olha isso, velho Achou o canal ia acabar? Achou? Fala aí, vai Mano, ô Na moral Eu fiquei com dó, velho Eu nunca vi um cara tão bravo, velho Com ódio, mano Com nossa tristeza, velho Vai, fala aí, vai Feliz, né? Tô triste não, tô agora Sei lá, mano Tô engraçado Você tá feliz Você tá aliviado Tô muito engraçado Mano, foi difícil fazer, velho Eu tive que, nossa Aguentar o riso Que eu ficava por dentro Meu Deus, matando de ser mó bravo Mano, você pegou eu no pior, mano? Ele, velho, me pegou no pior momento Eu não tô entendendo, mano Juro, velho Eu tô, mano Passando um monte de problema ali De negócio E aí ele vem com essa ainda, mano Nossa, ele foi pra acabar, juro Quase que o balista Tô avanecei aqui, velho Ah, você é novo Você é novo Calma que não ia dar Nossa, mano Mas, pessoal Melhor Mano, ó Melhor trollado, velho Melhor trollado Que mais deu certo de todos os tempos Fala a verdade, velho Foi muito boa Você não viu sua cara, mano Eu vendo, nossa Se vocês querem mais trollado no canal Quem é que vai dar meta de like? Você acha que eu ia sair do canal Sem ter você pra dar meta de like comigo? Não faz sentido Você acha? Vai, dá meta de like Que todo mundo bate É incrível Ele fala a meta de like E vocês batem Vai, vamos ver 50 mil Tá bom 50 mil 50 mil? Eu duvido que eles conseguem Mas todas que você falou Eles bateram Vai ser 50 mil? Vai 50 mil 50 mil, galera A meta do Rocinho 50 mil likes Pra uma prova Controlada Mas essa valeu, velho Essa valeu os 50 mil likes, mano Você tá ferrado Pessoal, você que é novo Se inscreve no canal Clica aqui ou aqui Deixa a meta de like Deixa o seu gostei Pra bater 50 mil likes Que é a meta do Rocinho Vocês sempre batem Eles vão bater hoje? Uhum Mano Não caiu minha ficha até agora Ele tá em estado de choque Olha pra ele Ele tá em estado de choque Amei essa trollada, galera Obrigadão por todo mundo Que ajudou no Twitter E tudo mais, tá bom? Vocês tão ferrados também Vocês vão trollar todo mundo Agora Tchau 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 Tchau